Olá gente querido do canal da vovó, tudo bem? Espero que sim, comigo tá tudo bem graças a Deus, melhor ainda que eu vou passar mais uma receita para o canal, aquele meu beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, espero que vocês estejam todos bem né? Então a receita que vai para o canal hoje é pudim de ricota, bora os ingredientes para o nosso pudim? Uma caixa de leite condensado, ah mas vocês vão amar esse pudim de ricota? Uma lata de leite condensado, duas medidas de caixinha de leite, vou bater tudo no liquidificador, 3 ovos inteiros, 300 gramas de ricota picadinha, 100 gramas de açúcar e 50 gramas de chocolate em pó solúvel e 50 gramas de passas sem semente. Então eu vou bater tudo no liquidificador e já eu volto com vocês. Então eu já bati no liquidificador, a forma já está caramelada, vocês sabem né? O caramelo normal para qualquer pudim, então vamos colocar o nosso pudim de ricota aqui. A água já está fervendo, vou cozinhar em banho-maria, já está fervendo, deixa eu raspar um pouquinho de uva aqui, não tem problema ficar a uva no meio não, tá bom? A uva nas passas sem semente, ó. Muito cuidado nessa hora porque eu vou cozinhar em banho-maria, a água já está quente, a água já está quente, o forno já está ligado a 180 graus. Vocês com certeza já sabem, para não manchar a forma por dentro, a gente coloca um pouquinho de vinagre na água, já coloquei o vinagre, a água já está fervendo, eu vou levar em banho-maria, por volta de uma hora, uma hora e pouco, ele está cozido. Aí eu volto com vocês. Olá, gente querida, olha que lindo ficou o nosso pudim de ricota, olha, ele ficou escuro porque vai chocolate também, olha, assou em uma hora em banho-maria, é hora, vamos experimentar um pedacinho com a vovó? É hora, é hora de experimentar essa gostosura, olha, gente do céu. Olha a calda. Ah, eu vou pegar um pouquinho de calda para mim pôr aqui. Amores, a vovó está super feliz por vocês, né, compartilhar meu vídeo, ir nas minhas páginas, escrevendo no Facebook, eu agradeço todos de coração, porque vocês, quem seria da vovó se não fosse vocês, meus amores? Olha que tampo de calda. Ele ficou escuro porque pede para colocar o chocolate. Olha, olha a uva, as passas, olha aí. Bora? Bora experimentar? Aceita um pedacinho? assim? Hummm. 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 Gente, nunca comi um pudim delicioso igual esse. Nunca comi. Hummm. Gente, mas ele fica escuro porque vai o chocolate, né? Olha. Hummm. Olha para vocês ver que lindo, ó. Então, gente, eu agradeço a todos de coração mesmo pelos likes, pelos joinha, pelas comentários, né, que vocês mandam para mim. Eu quero responder a todos. Ainda tem uns para mim responder. Mas com paciência, eu vou respondendo a todos. Agradeço meus familiares, que sempre eu falo nos vídeos. Todos me dão força para mim continuar esse trabalho. Imagina vocês, quanta força vocês me dão. Vocês são luz na minha vida. sabe por quê? Porque vocês faz parte da minha alegria. Obrigada por tudo, meus filhos também, meu genro. Olha, todos me fazem o que pode para mim continuar esse trabalho. Aonde que chega a minha receita, chega meu abraço bem carinhoso para cada um de vocês. Espero que vocês gostem mais dessa receita. esse pudim ficou super delicioso. E vocês sabem que eu trago vocês aqui no meu coração. Tem uma seguidora minha que fez o pão com café. Falou assim, vovó, meu filho chegou tarde, estava trabalhando, esperou. Enquanto eu não fiz o pão, meu marido e meus dois filhos, estão um moço. Enquanto eu não fiz o pão, eles não foram dormir. E nós adoramos a receita. A gente pode fazer. Vai desde o começo do canal da vovó. Aquele que faz um ano, dois anos, eu estou respondendo. Vai desde o começo do canal para vocês verem. No comecinho, não vou falar. Eu estou aprimorando, aprimorei a cada um dia, né? Porque a gente entrou nas redes sociais, eu sem saber nem que queira celular, entendeu? Até que eu passei muito, né, meus amores? Agradeço os que estão, tem brasileiro fora do Brasil, aqui no Brasil. Obrigada a todos e a todos. Deus abençoe a cada um, de cada um de nós, dando saúde, saúde para a vovó, que a vovó está postando receita 3, 4 por semana e vou continuar. E só novidade, aguardem que vem mais, tá? Aquele beijo carinhoso, ficam com Deus, meus amores. Até a próxima receita. Aquele beijo carinhoso, ficam com Deus, meus amores.